e o pessoal hoje aqui nós estamos aqui no mais próximo aqui da serra da tapera assistem o vídeo até o final aí pessoal se você não é inscrito você já se inscreve dá aquele like para fortalecer o canal sertãozinho mundo e ali a serra da tapera vim aqui na casa aqui do rapaz aqui está fechado mas não vou mostrar muito não senão aí estamos aqui descendo para o rio de jucá vamos aqui mostrando aqui beleza dá o like ali eu tenho o meu amigo dou aqui que filma também para o canal serra da tapera dessa vez não vai dar para subir lá não aqui no interior da cidade de arneróis no sertãozinho mundo temos é onde fica localizada a serra da tapera e aqui vamos descendo aqui pô o solzão chega pra um pata lá aqui é bem preservado pessoal tem uns pata ali ó o rio aqui é o rio de jucá esse ano ele não botou muita água não beleza pessoal esquece aí de deixar o like não em ó likezinho assiste o vídeo até o final se não é inscrito você já se inscreve nós estamos sempre mostrando aqui ó o céuzão chega tá azul quando o céu é bonito estamos mostrando aqui o nosso sertão aqui tá bom tomar banho aqui é a moita do rio de jucá que nasce no parambu e deságua no rio jaguaribe que desce para o açude horóis ó aqui tá bom tomar um banho aqui é a moita do rio e aqui quando quando ele põe a encheia grande mesmo e fica água lá em cima ó cobre tudo aqui só que esse ano ele esse ano ele não botou não tô em cheiazinha mas foi pouco as vacas já estão estão rindo para o curral bem luzão tá tá juntando e ali é o talhado o talhado da serra da tapera tem um grutião ali vem lá no lado ali ó ali é um grutião e aí sim por diante eu tenho outros vídeos postados aí da serra da tapera que eu subi lá mas dessa vez não vai dar para subir ainda tá escorrendo água lá no alto ainda parece que ele deu uma aumentada mesmo na água piá fica com essa imagem aí pessoal valeu abraço olha o chucai do gado um gado de Kihaimun 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 um gado de Kihaimun